Eu assisti uma entrevista muito interessante sobre um consultor de segurança digital. Depois você pode clicar na descrição dessa postagem, tem acesso ao meu blog e lá você vê toda essa matéria. Mas ele falou sobre as pessoas que tentam invadir o WhatsApp, e-mails e tudo mais. E como os smart aparelhos, televisão, celular, eles captam tudo que está ao redor e transformam isso em dados e enviam para as empresas. E se a gente parar para pensar, nós somos despionados dentro da nossa casa, na nossa intimidade, pelas coisas que usamos para nos divertir. É uma covardia. É muito difícil, por exemplo, você não comentar sobre um produto que quer comprar e depois de alguns minutos aparece na sua rede social a oferta daquele produto. Foi o seu aparelho eletrônico que escutou e está te oferecendo isso mesmo sem você pedir. O mundo é o mundo consumista ou não? Até mais!